Aqui é Rafa, pregador espartano, trazendo mais um retro review, coleção de bonecos, Thundercats, Armor of Ones, fabricado pela Bandai. Aqui está a figura em seus detalhes, essa armadura o Pai do Lion usou contra Moon-Ra, o ser de vida eterna. Olhe o tamanho dessa armadura e os seus detalhes. Ele mexe, os braços, a cabeça, as pernas, ele não mexe. Braço, mão, aqui está, mexe, assim. Mexe, mexe aqui. A espada justiceira gigante. Olha, olhando atrás o rabo, dá para mexer o rabo. O cabelo é encaixado. E também uma surpresinha aqui, abre aqui, o Lion, aqui está. Lion. Engraçado que o Lion também usa essa armadura que o pai dele usou. Minutinho, tirando o boneco, aqui está o Lion. Olha só o tamanho da criança, com a cor dele errado, dourado. Só a Bandai para fazer isso. Só a Bandai para fazer isso. Opa, coloquei errado, ele falha minha. Ele é eletrônico. Os olhos dele brilham. Só que ele parou de funcionar. Eu não tenho, não tem como fazer mais review detalhado dele. Porque ele só mexe os braços, a cabeça, as mãos e só, e o rabo. Então, se gostou, compartilhe em redes sociais. Até a próxima. Fui.